Mas se você chegar explicando todo esse conceito todo de regularização fundiária de sistemas cadastrais, fica um pouco mais difícil de isso entrar na cabeça das pessoas. E por isso, esse conceito do imóvel rural 3D, ele acaba sendo uma estratégia de marketing fortíssima. Quando o proprietário de imóvel rural entende que o imóvel rural dele é desatualizado, é desorganizado, é divergente, é 3D, ele começa a entender o problema que ele tem. E ele começa a pensar, poxa, se eu tenho esse problema do imóvel rural 3D, o que pode acontecer comigo se o meu imóvel continuar sendo 3D? E mais ainda, o que eu tenho que fazer para o meu imóvel deixar de ser 3D? Eu preciso contratar um profissional para ele fazer um diagnóstico assertivo. Eu preciso contratar um médico do imóvel rural, aquele cara que vai fazer aquele serviço completo de regularização fundiária, tá bom? Ou seja, você acaba não podendo explicar muito que ele precisa contratar um serviço de regularização fundiária. Obrigado. 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 Obrigado.